Salve, salve, Massacorá, o Santa Cruz mais querido na área, mas vai falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo aqui falar sobre contratações, que era o que estava faltando para Santa Cruz, né? Anunciou do nada o centro-avante em Matheus Matias. Ninguém estava esperando, ninguém especulou, ninguém falou nada. Anunciou oficialmente o goleiro André Luiz, que a gente já tinha falado sobre ele aqui há uns dias atrás. Foi oficializado pelo clube. Vamos falar também sobre os jogadores da base, né? Que serão integrados ao elenco principal para compor o elenco aí, que é bem escasso, né? Está havendo contratações, mas vai subir esses jogadores aqui todos. E últimas atualizações sobre Paulinho e Tinga, trazido pela Camila ontem. Mas antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 18 mil inscritos. Estamos batendo 17.700. Então, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho. É muito importante para a gente continuar crescendo, trazendo vídeos de diários. Hoje trouxemos já um vídeo, esse aqui é o segundo. Ainda vai rolar o Analisando Hoje, eu acho, do Matheus Matias. Então fique ligado aí no canal, que provavelmente vai ter mais esse vídeo e outro ainda hoje. Então vamos embora falar sobre os assuntos do vídeo, né? Santa Cruz hoje, em volta de 1h30 da tarde, postou no Twitter. Que tal anunciar um goleiro e um atacante de uma vez só? Aí começou a torcida André Luiz e Tiaguinho. André Luiz e Tiaguinho foi o que todo mundo ficou esperando, né? Tiaguinho não foi oficializado ainda, mas ele mesmo confirmou. Quem assistiu o vídeo da manhã aí viu que o Tiaguinho oficializou para a gente que está tudo certo, que está fechado e tal. Então o Santa Cruz postou isso e anunciou, em seguida, o Matheus Matias Centro-Avante. Matheus Matias Centro-Avante, 25 anos. É mais um reforço, até que iniciou a carreira no ABC, onde teve as primeiras oportunidades com o técnico Tamashurli. Sendo vendido para o Corinthians, após marcar 10 gols em 10 jogos. Com passagens ainda pela Ponte Preta e Asa, ele agora é coral. Bem-vindo, Matheus. Esse aqui, o Matheus Matias, ninguém especulou em canto nenhum. Ninguém falou nada, nenhum setorista, nenhuma rádio, nada. Santa Cruz agiu assim, na surdina mesmo, calado e fechou com o Matheus Matias Centro-Avante. Vamos fazer o analisando dele, eu acho que hoje ainda. Então fiquem ligados aí no canal. Aqui alguns, a gente vai mostrar com mais detalhes no analisando dele. Mas ele passou por ABC, Corinthians, Ceará, Bahia, Oeste, São Bernardo, Paraná. Voltou para o Corinthians para a base, depois Ponte Preta, foi para a Coreia. E esse ano estava no Asa, jogou apenas um jogo. E vem para Santa Cruz agora, o Matheus Matias. Não sei como joga, nunca ouvi falar desse cara, para falar a verdade. Nunca ouvi falar. Então a gente vai analisar ele. Natural de Natal, né? E vamos aguardar aí para ver no que dá. Segundo reforço oficializado, esse aqui, a gente já sabia, todo mundo já sabia, esse aqui. O goleiro André Luiz, né? Também anunciado agora, de 1h50 da tarde. Contratado, novo arqueiro coral. André Luiz, goleiro de 27 anos, chega para defender a meta coral. Bem-vindo, paredão. Que tenhamos uma grande temporada. Isso aqui todo mundo já vinha falando. A gente postou aqui também, na página, no canal. E é isso. A gente já mostrou também, né? Já passou para cerâmica, Toledo, Toledo, Paulista, operário ferroviário, lagarto. Vai ter um analisando dele também, né? Vai ter um analisando dele também. Acho que é amanhã de manhã. Então fiquem ligados aí, que a gente vai ver os vídeos dele. Como ele se comporta em campo. Então, Matheus Matias, centroavante oficializado. E o goleiro André Luiz, oficializado. Se junta a Totti, a João Vitor, a Lucas Bessa, né? E agora Tiaguinho também, que vai ser oficializado. Acho que hoje ainda, não sei. Mas é isso. Ainda falando em elenco, né? O Santa Cruz anunciou ontem. 11 atletas da base coral serão integrados ao elenco principal para iniciar nossa pré-temporada. Boa sorte aos garotos. O Santa Cruz está contratando ainda jogadores. E se contratou apenas 4, né? Foi Totti, André Luiz, agora o Matheus Matias, o Lucas Bessa e o Tiaguinho, né? 5 jogadores. Não tem como iniciar a pré-temporada. Acho que alguns jogadores vão ficar chegando durante a pré-temporada. Durante dezembro ainda. Já tem muitas contratações ainda, com certeza. Que o mês acaba depois de amanhã. Amanhã já o mês acaba. Então vai chegar muitos jogadores ainda no decorrer da semana. No decorrer de dezembro ainda. Por isso, o Santa Cruz botou um bocadinho da base para a integral elenco, né? O goleiro Tiago. O zagueiro Juan Robert. O zagueiro Cristiano, que já jogou esse ano no profissional. É o lateral direita Hernandes. O zagueiro Bernardo Rahn. O volante Eduardo Ferraz. O meio é João Vitor. O outro meio é Felipe Cardoso. O meio é David Miguel. Esse aqui eu já vi jogando na base aí. Novo que só. Eduardo Santos, atacante. E Gabriel Cardoso, atacante. Que também já jogou no profissional esse ano. Quem não lembra aquele gol, né? Que o Santa Cruz perdeu. Acho que foi na Arena. Contra o Sport. Que ia dar a vitória ao Santos. Jogou ter um empatado. Acho que foi 0x0. Gabriel Cardoso teve a chance de fazer aquele gol ali. Se ele tivesse feito aquele gol, a carreira dele ia mudar, velho. A vida dele ia mudar. Infelizmente, aquela bola não entrou. Mas é isso. 11 jogadores aí da base subiram para o profissional. E serão integrados aí para começar a pré-temporada. E é isso. E o terceiro assunto aqui. Atualizações sobre Paulinho e Tinga, né? A informação foi ontem, né? A Camila aqui trouxe. Sobre Paulinho e Tinga. Por hora, ainda não há proposta do Santa Cruz. E sim, apenas uma conversa do técnico da Machurli para trazer os jogadores. Oficialmente, até agora, 5h33 de ontem, não houve investida mais avançada do clube para repatriá-los a aguardar. Então, pelo que a Camila falou aqui, o Santa Cruz não mandou proposta nenhuma para Tinga e Paulinho. Foi o Itamar que apenas conversou com eles. Foi o que o Itamar falou na rádio, né? Que conversou e mandou a situação para a diretoria. A diretoria não fez nenhuma proposta até ontem. Já pode ter feito hoje. Não sabemos. Mas só vamos saber nos próximos dias aí, nas próximas horas, se vai vir, se não vai. Estamos de olho aqui também para trazer todas as informações de tudo o que aconteceu. Sobre Paulinho e Tinga. Sobre todas as contratações. Sobre tudo o que aconteceu na Santa Cruz. Então, é isso. Esse aqui é o vídeo. Acho que vai rolar outro ainda hoje. Então, quem gostou do vídeo já sabe. Se inscreve no canal. Dá o like no vídeo. Ative o sininho. Tamo junto. Obrigado a nós. Valeu!